Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Olha só gente, teve um acontecimento há uns dias atrás que viralizou aqui na internet, no Instagram. Olha aí rapaziada, saiu até no portal em tempo. Dá uma olhada. As palavras do Chancho aqui em cima, de agradecimento, e o vídeo do Terry Crews. E eu falei com a pessoa que foi contemplada por esse reconhecimento, que é o B-Boy Chancho. Ele é um representante muito forte da nossa cidade aqui, do Amazonas no total. Ele é de Manacapuru, natural de lá. E nada mais, nada menos que o Terry Crews, o mais conhecido como o pai do Cris, né? Tá fazendo o quê? Levando alimentos não aperecíveis para a escola, para os necessitados. Dois dólares e oitenta e nove centavos em alimentos. Ele gravou um vídeo, dando os parabéns, mandando um salve para o Chancho. E dizendo que, para ele, ele é um dos melhores B-Boy do Brasil. Eipa, tô aqui na Amazônia, então por isso que tem muito mosquito. Dizendo que ele é um dos melhores B-Boys do Brasil para ele. Ele é fã do Chancho, o Chancho é fã dele. E aqui no Brasil, eu acredito que tem muita gente que é fã dele também. E isso é muito legal, né, mano? Eu vou deixar aqui para vocês o vídeo traduzido, para vocês verem qual foi o salve que ele deixou para o Chancho. Oi, gente! Ei, esse é o Terry Crews. E eu quero dar um salve ao meu b-boy, B-Boy Chancho. E ele está em Manacapura e nos Amazônia. Eu amo o Brasil. É o melhor. O Brasil é o melhor. E assim é o B-Boy Chancho. Terry Crews, amo você. Pois é, rapaziada. Não sei se todas as pessoas que são inscritas aqui do canal conhecem o Chancho, né? Mas o Chancho já vem de uma caminhada muito grande. E, se eu não me engano, já dança há 15 anos. Eu acho que é isso. E nada mais, nada menos que ele merece muito esse reconhecimento aí. Porque é muito tempo de caminhada, né, mano? É muito tempo treinando, batendo o osso. Como a gente chama, né? Que é treinando, se dedicando. E ele conseguiu chegar num patamar onde ele almejava. Mas, claro, que isso não é o suficiente. Tem muita coisa ainda pra aprender. Tem um avião ali. Mas, enfim. Vamos deixar o avião passando aí. Foca aqui, Mi. Então, a gente se sente muito feliz com esse tipo de reconhecimento. Conhecimento porque poderia ser com qualquer outra pessoa, entendeu? Mas o Terry Crews resolveu mandar um salve pro Chancho por ser fã dele, por ele ser aqui do Brasil. Ele também, nas palavras dele, como vocês viram aqui traduzido, ele é fã do Brasil. E eu acredito que muitas pessoas se inspiraram mais ainda, né? Em saber que um ator renomado internacionalmente mandou um salve pra um b-boy brasileiro aqui do Amazonas. E é isso, né, mano? A gente tem que se alegrar com as vitórias, né, mano? Com as conquistas dos outros. Conquistas desse tipo são coisas que não acontecem o tempo todo nesse reconhecimento. Então, quero aí deixar o salve aqui pro Chancho, dizer que ele merece todo esse reconhecimento. E dizer que a gente tamo junto aí. A gente conversa bastante. Antes de eu gravar esse vídeo aqui, eu liguei pra ele, a gente fez uma videochamada. Pra vocês verem o tamanho da felicidade, né, hein? Que ele tá, depois de ter recebido esse vídeo do Terry Cruz. E muita gente de Manakapuru mesmo não seguia ele no Instagram por não saber que lá tinha uma potência como ele como b-boy, entendeu? Então, pra ele tá sendo muito legal, muito gratificante. Ele me falou no vídeo que a gente conversou por videochamada. E agora muitas pessoas de Manakapuru estão conhecendo ele. Agora estão começando a seguir ele no Instagram. Ele já tá chegando na marca de 12 mil seguidores no Insta. E isso é muito bom, mano. Reconhecimento pela sua arte é bom demais. Quem não gostaria, né? Deixa aqui nos comentários se você não gostaria ou gostaria de ter um reconhecimento de pessoas assim, né? Que tem nome, entendeu? Ele poderia muito bem não fazer um vídeo assim, reconhecendo que o cara é bom e ir aqui do Brasil e tudo. Mas ele fez por reconhecer o trabalho, entendeu? Então é isso. Esse é o videozão que eu fiz aí. Eita, caramba. Esse é o videozão que eu fiz aqui. Desejando aqui, né? Os parabéns pro Chanty por essa conquista que não deixa de ser uma conquista. E é isso. Vamos se inspirar na rapaziada, nas meninas daqui do Brasil. Nos b-boys, b-girls. Porque tem muita história boa. Tem muita galera aí que contribuiu muito para o crescimento de várias pessoas aqui do Brasil, entendeu? E isso a gente tem que levar com muito orgulho. Porque, às vezes, a gente se inspira muito na galera de fora. E, às vezes, essas pessoas de fora, os b-boys, os b-boys, os b-girls e tal, não conhecem a gente aqui. Entendeu? Então, acho que a gente se inspirar em quem é daqui, da nossa terra, é melhor. Certo? Mas é isso. Quero mandar um salve aí para todo mundo que está inscrito aqui no canal. A gente já... Nós já somos mil. Mais de mil pessoas aqui juntas no canal. Se você não for inscrito aqui no canal, se inscreve aqui. Aqui embaixo tem o botão inscrever-se. Se inscreve aí. Ativa o sininho de notificações. Para você não perder nenhum vídeo que eu postar aqui. E vamos seguir. Deixa aqui nos comentários qualquer tipo de vídeo que você quer que eu traga. Eu sempre deixo uma box de perguntas lá no meu Instagram, pedindo temas de vídeos para a galera. Perguntando qual é o tipo de vídeo que eles querem que eu traga. E eu tenho alguns reacts de música que eu estou devendo gravar aqui para o canal. Se você não me segue no Instagram, está aqui meu Instagram aparecendo aqui. Então, já me segue lá para você acompanhar a minha rotina lá também. E é isso. Quero mandar um salve para todo mundo aí. Para todas as crew de Manaus. Revolução Ken. Bonativos Crew. MPU Stally Crew. Monster King. Quem mais? Primatas Clan. Quero mandar um salve para todas as crew. Para todas. Firmeza? MN Crew lá do Cacau Pereira. MPU Stally Crew. E é isso. Quero mandar um salve para geral. Para geral. Para não esquecer de ninguém. Certo? Pessoas que me acompanham aqui. E é isso. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. O que você acha. O que você não acha do vídeo. Firmeza? E é isso. A gente está aberto aí a discussões. Discussões saudáveis. Fechou? Então é nóis. Eu estou aqui nesse lugar aqui. Dentro de uma mata. Aqui perto de casa. No areal. Porque depois desse vídeo aqui. Eu vou correr. Certo? Não se esqueça de cuidar da sua saúde. Gente. Sua saúde é o seu maior bem. Para você continuar trabalhando. Ganhar dinheiro. Cuidar da sua família. Certo? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.